Casa grande em chovais é como o próprio nome diz, a casa é grande. Tem enxoval pro quarto das crianças, pros solteiros, pros casais também. Umas peças tão bonitas no cartão, em três vezes sem juros. E sabe o que eles fazem também? Se compra a toalha aqui, a personalização é gratuita, é rapidinho. Olha só Antônio, o nome do marido, Kelly, uma pessoa que eu acho tão linda. Olha, já tem a toalha pronta. E eles fazem rapidinho aqui nessa máquina. Então, uma dica boa, pra você que tem um hotel, um clube, uma academia, é só passar por aqui, comprar a toalha, a personalização é gratuita. Totalmente gratuita, tá? Não precisa se incomodar com isso. Então, venha. É só vir personalizar. Venha que você vai gostar muito, enxoval tem bastante, viu, noiva? A qualidade é muito grande, Kelly. Temos lençóis importados, lençóis nacionais, edredons, jogos de banho de todas as marcas. E tapetes, olha só. Tanto tapete, qual que é a medida? Esse tapete é de 1,5 por 2, da Jota Serrano, tá? Várias estampas. Quanto? O preço tá muito bom, R$ 29,90 à vista. R$ 29,90, você leva um tapete. Ó, o cantinho da noiva que eu falei, que bonito. Você pode vir pra cá comprar enxoval inteirinho no cartão em 3x sem juros. Esse edredom, dupla face casal, quanto custa? Apenas três parcelas de R$ 8,50. Eu falei que tem pras crianças também? Vem cá, olha o cobertor que as crianças amam de paixão. Ai, que gotoso, que bonito. Quanto? Esse é o cobertor antialérgico da Jolitex, tá? Por apenas... Três parcelas de R$ 5,00, aqui na Casa Grande em Chovais, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 6, sábado das 8 até as 2, na Rua Maria Marcolina, 650, o telefone 6693-8941, ou na Rua Maria Marcolina, 348, qual o telefone? 696-2648, e o nosso estacionamento fica ao lado do Banco Itaú, no número 591 da Maria Marcolina. Casa Grande em Chovais, esperando você. Vem. Vem.